Hoje o prato do dia é uma sobremesa de arrancar suspiros, é o suspiro recheado. Numa das épocas mais secas do ano, algumas gotas? Suspiro em gotas. Depois eu fui me aperfeiçoando e fui trabalhando já com o suspiro mais modelado, que já entra a roseta. São gotas mais doces do que molhadas. Primeiro, a produção adoçou a vida da Érica, depois a dos clientes. De 2010 para cá, ela fez quatro cirurgias. Por causa de um quadro de toxoplasmose, a Érica perdeu a visão de um olho. Era um desafio continuar o trabalho enquanto arquiteta. No dia que o suspiro entrou na minha vida, ele me trouxe cor e sabor novamente. Porque na arquitetura, infelizmente, eu não me via mais. Eu gosto muito de trabalhar com 3D. 3D exige muito da visão. De Mossamedes, no interior do estado, filha de comerciantes, Érica mudou radicalmente os planos depois de fazer um curso de macarão. Esse pequeno biscoito francês de farinha de amêndoa, extremamente macio. Essa bolacha é famosa mundialmente. Famosa mesmo. Para mim, aprender a fazer a bolacha macarrão, eu preciso fazer o suspiro. Foi então aí que tudo começou. E começou com três sabores. Ela aprimorou o preparo e hoje oferece 29 opções de suspiros. Tutti-frutti. Tutti-frutti? Esse é campeão. São delícias que abastecem o carrinho, de quinta a domingo, em cinco feiras especiais de Goiânia. Por conta do sabor e do visual, a produção também está em lojas, bufês, aniversários, batizados, casamentos. Suspiro no palito? Suspirulito. As receitas estão te arrancando suspiros. A Erika vai ajudar a gente a fazer um dos mais tradicionais. O merengue suíço. São ingredientes claras, açúcar, raspas de limão laranja, gotas de limão ou ácido cítrico, essência de baunilha. Tem experiência de alvo direto para o fogo. E para quem não tem? Para quem não tem, coloca no banho-maria. A clara não pode cozinhar. No fogo, misture a clara com o açúcar, até o açúcar dissolver por completo. Vem aqui, ó. Estou sentindo o açúcar no fundo ainda, não está bom. Temperatura entre 60 e 70 graus. Aqui já está bom para mim. Em alta velocidade, cinco gotas de limão e outras cinco de essência de baunilha. Cinco mais cinco? Hum, entendi porque vai ficar dez. Agora vai bater até criar o aspecto do merengue. E a receita vai crescer. Ela tem que ficar firme nesse ponto de pico. Ele tem que dar esse, essa voltinha, tem que ter essa estrutura. Parece meio óbvio, mas como é que é o nome disso aqui? Ponto de pico. Por isso que quando a gente come um suspiro, a gente se sente nas alturas? Isso, com certeza. Se tiver aí, passe o merengue para o saco de confeitar. Se você não tiver o saco de confeitar, você pode usar a colher. Ele vai ficar um suspiro mais rústico. A temperatura e o tempo de forno variam conforme a receita de suspiro. No caso das rosetas, a Érica pré-aquece o forno industrial a 80 graus. E se não tiver um desses, pode seguir pelo convencional mesmo. Ela vai abrir o forno, colocar uma colher de pau e vai ficar em média de quatro horas no forno. Mas vai dar super certo também. Merengue para o saco de confeitar. Coloca o bico para fazer o formato da roseta. Para padronizar o tamanho, a Érica marca o papel manteiga. Aí é só disparar. Aí aqui você vai fazer uma base. E vai subindo, fazendo as paredes, né? Para uma arquiteta, nada mal fazer umas paredes. No recheio, aqui ela usou creme de avelã ou brigadeiro. Existe chocolate 200%? Olha, ainda não. Mas ainda pode lançar um, né? Calma que sobrou para finalizar. Eu venho com ela bem fechadinha, fazendo a roseta. Para não deixar nenhum vão aberto. Fácil, né? Vai pedir para um jornalista, sem prática, fazer. Falar para vocês, é muito fácil. Mas se você puder pegar pronta, é mais fácil ainda. Pingou. Pingou. Aí vem aqui, ó. Agora vai subindo. Isso. Suspiros que podem ser personalizados. Confetes, papéis comestíveis. O de bigode vai para o dia dos pais. Olha. Crocante. Todos eles levam ao mesmo caminho, que é a sua vida mais doce. Isso. E ao prato do dia também, que é todo o seu. Nossa, que honra. É gratificante estar recebendo, estar participando. Quando me convidaram, eu não acreditei. Me mandaram mensagem no WhatsApp. Falei assim, mentira. É gratificante demais, tá? É isso. E receber vocês na minha humilde residência. Eu já estou de saco cheio, ela também está aqui. Está cheíssimo de delícias. Gente, você é uma artista. Uma artista. Parabéns, viu? Olha, a receita e os contatos para você experimentar essa delícia de suspiro recheado já estão no nosso portal de notícias, o G1 Goiás. E com essa delícia, a gente vai ficando por aqui. Tem mais notícias ao vivo no J2 com Luciano Cabral. E com essa delícia, a gente vai ficando por aqui.